Gessilane, Eliezer, Arthur Aguiar e Douglas Silva estão em mais um paredão do BBB22, quem você quer eliminar da disputa no domingo. O líder Gustavo indicou primeiro Gessilane e, em seguida, colocou Eliezer na berlinda. Depois, teve um empate entre os mais votados pela casa, Arthur Aguiar e Douglas Silva tiveram três votos. Novamente, Gustavo precisou indicar mais um brother e escolheu Arthur. Para finalizar, com direito a contragolpe, o ator puxou Douglas Silva. Então é isso aí galera, você que está chegando agora que é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí